Música Começa o jogo no Serra Dourada, Goiás e Curitiba, saída do Goiás A bola que vai ser jogada na área para a marca do pênalti, Arley, chegou com as duas mãos, deu um soco, Júlio César abastou Lançamento pelo meio, vai surgindo bem o Leandro Donizete, olha que lançamento para o Ariel, chegou na frente do Arley E fez a defesa, e o Ariel isolou, perdeu uma chance incrível, o time do Curitiba Numa escapada, o Ariel parece que não acreditou uma jogada, chutou e acabou facilitando a defesa do Arley Olha só, ele surgiu pela meia, o Arley saiu, poderia ter carregado a bola um pouquinho mais, hein Paulo Gonçalves Felipe, encarou a marcação do zagueiro Deixou para o Ramalho, vem também o Vitor Ficou com a bola, Vitor Achei, colocou para o pé esquerdo, bateu E Edson Bastos fazendo a defesa A bola ficou com o Rodrigo Hefner Carregou pela meia esquerda, ele que é lateral direito, já se apresentou o Marcos Aurélio Vem Hernando, chegou na antecipação A bola que sobrou Ali pelo meio do campo Olha o Rodrigo, pronto, está chegando Levou naquele fundo, o Ariel chegou, não deu, chegou, bateu Gol do Curitiba Ariel dominou na área, em tiro E desta vez não teve erro Gol tem esquerdo, bateu, bateu Gol do Curitiba no Serra Dourada Curitiba 1, Goiás 0 César, o problema todo é que está ali entre o Valmir e o Zé Aliás, entre o Valmir e o Vitor Vem do trás, Vitor Vai com a bola dominada, Gilu César passou do outro lado Vitor carregou Tem o Jarley pela direita Ainda o Vitor, prendendo a bola Trabalhando com o Felipe para o Vitor Encarou a marcação Foi derrubada, volta para o Goiás Ali bem perto da risca da grande área Foi derrubado o Vitor Usou o braço ali, o cartão do Curitiba A autorização vai partindo para a bola do Felipe Segundo o Marriol de Réu A corrigida A corrigida A corrigida A corrigida A corrigida O 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 E o mais interessante para o Léo, desceu na hora, não é que ele adeleceu o campo do Léo, tem dúvida, não é que depois já era tarde. Protegeu, foi para a dividida, a recuperação ali do Amaral. Deixou com o Léo Lima, vai fazer o cruzamento, levantou para o Yarley. Primeiro saqueiro na antecipação, foi o César, a soca, não deu para fora. Já passou o Vitor, ele preferiu a jogada, conferiu o César, o Carvalho Lima, vai fazer o gol. Foi pela linha de fundo, duas gols do Goiás, finalmente encaixou ali uma jogada de contra-ataque, cola o Gonçalves. E com um belo lançamento do Amaral, né, que não chega muito à frente não, mas dessa vez escolheu, né, teve aquele lançamento em profundidade, descobrindo ali dois jogadores, um Léo, teve a chance de fazer o gol. Descobre com o Ariel, a bola vai sobrando, o Porto do César, fez a proteção, tocou do Felipe. Júlio César vai passando pelo meio, tem também o Yarley, ele deixou a bola com o Yarley, passou, levou para o pés, o Atlético, o Edson, o Espaulmo. E a bola vai sobrando, o Porto do Rodrigo, o Edson, o Felipe, apenas 20 metros. A bola, a defesa do goleiro. O Felipe de 11. O Edson, o Edson, o Barcos, fazendo a defesa. Felipe, dominou. Ela caiu para Júlio César, de primeira. Levantou para a área, já que não falhou. Ela caiu, caiu a Luma. Ajeitou, pede o esquerdo. O Edson, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme. O Edson, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme. Ele teve o tempo para dominar, e bateu com o pé esquerdo. Ajeitou. E bateu forte no canto, fazendo o segundo do Goiás. Goiás 2, Curitiba 1. E houve uma furada da zaga do Curitiba, não conseguiu resolver a bola. Sobrou para o Léo, teve tempo de ajeitar, torta para o pé esquerdo e fazer o jogo. Tocando pelo meio, o Rodrigo chega também, aqui pela esquerda, a bola passada para o Marcos Aurélio. Valmir Lucas na marcação, passou o Marcos Aurélio, levou na linha de fundo, topou, olha o fute. E defendeu o Arley com o pé. Chegou o batido da bola, o Rodrigo Refter. E o Arley fazendo a defesa com o pé, salvou o Goiás. É mais uma bola para ser jogada na área. Levantou, subiu o Arley. E ela vai pela linha de fundo, é escanteio. O Arley e Saúl dividindo desta vez. Cobrança do Rodrigo, muita gente na bola. A Arley deu um soco, ela foi pela linha de fundo, olha a cobrança. Vai lá o Rodrigo. Tem o Felipe pelo meio, inverteu tudo para o Júlio César. E que bom passe. Chegou o Júlio César, batido de primeiro, Edson Passos, soltou. Ainda o Júlio César fez o reculpa no Léo Lima. E aí ele jogou. Passou pela linha de fundo. É tiro de meta. Partiu para a bola, Felipe ajeitou para o chute do Júlio César. Edson Passos mandou para escanteio. Que defesa do goleiro do Curitiba. Chute fortíssimo do Júlio César. E o Edson salvou. E houve outra devolução da zaga ali para o Ramalho. E poderia ter feito o gol. Foi entregue de graça pela zaga do Curitiba. Vinte e oito minutos. Passe para o Iarra e antecipação boa do Rodrigo Rechner. Vai embora, se manda. Vai conduzindo o Leozinho, vai com ele. Ele deixou lá pelo meio. Chegou o Thiago Gentil para dominar. Tocou no Bruno Batata. Dominou, carregou. Bateu direto. Bateu direto. E o Zabumba. Está anulando ali na chegada do Ariel. E deu entendimento. É só o Bruno Batata. Recebeu. Aqui. O Bruno de Ariel. E ao desceu, deixou pelo meio. A bola passada para o Rodrigo Rechner. Vai levantar na área. Marcação é do Douglas. Marcação forte. Saiu o Rodrigo. Ameaçou o cruzamento. Jogou na área. Continuando. Amaral. Arley. A bola que sobrou. Vai sobrando na área. Gol! Boaço do Ariel. E desigualdo. Boa sobra. E mandou para ele. Ariel. Fazendo mais um. E empatou o jogo. Goiás 2. Goiás 2. Coritiba 2. É. A jogada teve lá. O lance. Toca para cá. Toca para lá. Mas não estava dentro da pequena. Por isso o Arne reclamou. Mas sem dificuldade. E um golaço do Ariel. E um golaço do Ariel. Aproveitou a chance. Esses dois. Veio um golaço. De bicicleta Ariel fazendo um belo gol. Vai partir para a bola. Leozinho tentou colocar em cima da barreira. Mas a sobra é da coletiva. Olha o jogo. Já caiu para fazer a defesa. Já terminou no Mineirão. Cruzeiro 1. São Paulo 2. Cartão vermelho para o Fernando. Que acabou de entrar no jogo ainda isso. É César. Foi expulso por reclamação. Amaral. Lançamento para o Douglas. Vai alcançar na linha de fundo. Evitou a saída. Ameaçou o cruzamento. Lá do outro lado para o Julio César. Dominou. Ajeitou. Bateu. E ela foi para fora. É tiro de meta para o Coritiba. Coritiba se expôs um pouco. E acabou cedendo espaço para o Goiás. Leandro Eusébio. Lançou para o Felipe. Não conseguiu fazer o domínio. Brigou pela bola. E o final do jogo no Serra Dourada. De Goiás 2. Coritiba 2. Felipe Léo Lima marcando para o Goiás. E o Ariel fazendo para o Coritiba.